A TATUAGENS Há quem goste e quem deteste, mas poucos lhes ficam indiferentes. São uma forma de afirmação individual e a sua popularidade tem aumentado nos últimos anos. Hoje, no Química das Coisas, falamos de... TATUAGENS Conhecidas há mais de 5 mil anos, as tatuagens têm evoluído com o tempo e começam agora a dar um passo decisivo de mudança. Graças ao desenvolvimento da Química. Com as novas tintas removíveis, as tatuagens perdem a sua característica mais marcante. Vão deixar de ser um compromisso para toda a vida. As tintas para tatuagem são normalmente obtidas por suspensão de um corante num líquido apropriado. Álcool, água, glicerina ou uma mistura destes. Os corantes variam muito na sua composição e os mais usados são relativamente inóculos. As tintas pretas são, regra geral, óxidos de carbono. As azuis são obtidas com sais de cobre ou óxidos de cobalto. O branco pode ser de óxido de titânio, óxido de zinco ou carbonato de chumbo. Estes compostos são estáveis sobre a pele e a tatuagem é definitiva. As tintas removíveis têm uma filosofia completamente diferente. São baseadas em corantes que podem ser absorvidos e degradados pelo organismo. O corante absorvível é envolvido numa cápsula transparente que garante a sua permanência na pele, apenas enquanto o dono da tatuagem assim o desejar. Como? A cápsula protetora é feita de um material sensível à luz, que se decompõe quando irradiado com um laser apropriado. Deste modo, quando o feliz proprietário desta tatuagem decidir removê-la, só tem de usar um laser adequado para degradar as cápsulas protetoras, libertando assim as moléculas de corante. Estas são depois absorvidas e metabolizadas pelo organismo. E em algumas horas a tatuagem desaparece sem deixar qualquer marca. Um avanço importante para quem prefere o que é volúvel e temporário. Para saber mais sobre a química das tatuagens, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.